Vamos falar sobre a Pixar, Pixar e Disney, ofês, estamos aí vendo, né, costumeiramente a Pixar sendo, eu diria que rebaixada é uma palavra forte, mas ela tá sendo menos privilegiada pela Disney, eu diria, nos últimos anos com as animações e tudo mais, o reflexo disso são as baixas bilheterias, o baixo investimento em marketing, né, em divulgação. Das propriedades da Pixar, especificamente, a Pixar que é, né, nos últimos aí 25 anos, talvez o maior estúdio de animação, ao lado do estúdio Ghibli ali, né, pelo menos assim, na parte ocidental, ele é o dominante, ele é o molde que todo mundo quer imitar, inclusive visualmente e tudo mais. Inclusive padrão de qualidade, né, de história e de visual e tudo. Sim, mas a Pixar, infelizmente, acabou meio que tomando aí uma rasteira da Disney desde que começou a pandemia e isso, infelizmente, é uma coisa que vem se desdobrando até agora, né, muitas mudanças vêm rolando na Pixar e infelizmente a pandemia chegou aí no meio delas, o que provavelmente justifica o porquê de que todos os novos lançamentos deles têm faturado muito menos nos cinemas. A Pixar, infelizmente, ela acabou sofrendo com isso da pandemia, né, até porque a própria Disney, como empresa, ela trocou a gerência logo antes da pandemia começar. Foi uma sequência de azares e a Pixar acabou meio que tomando a queda pela Disney. A gente teve aí o início da pandemia, fecharam, a Disney, ela é um conglomerado de entretenimento, assim, o maior que a gente tem no mundo. Então, assim, com a pandemia, eles sofreram muito. Eles tiveram que fazer muitos cortes porque eles faturam muito, mas pra manter todo mundo, tudo, a máquina girando lá, com a receita muito reduzida, deu muitos problemas. E o que aconteceu? Tinha acabado de trocar o CEO, então tinha saído o Bob Iger e entrado o Bob Chapek, assumindo aí. E quando começou a pandemia, o filme Dois Irmãos, que inclusive é o Glorioso, que está aqui no pôster aqui atrás. Um Morte, é. Muito bonitinho, Onward, sim. Tinha acabado de sair nos cinemas, ele não chegou a ficar dez dias em cartaz e os cinemas fecharam. Foi quando começou o Lockdown Mundial. Então, desde então, início de 2020, isso foi março, né, de 2020, a Pixar vem meio que tomando essa queda pela Disney. Porque o que acontece? Fecharam as lojas, fecharam os parques, fecharam os cinemas. Ou seja, mais de 85% da receita da Disney foi pro saco. Sumiu, é. Eles tinham acabado de lançar o Disney Plus em novembro de 2019. O novo CEO virou e falou assim, agora, nossa grande prioridade vai ser o Disney Plus. Então, nós queremos ser o streaming com o maior número de assinantes e tudo mais. Começaram a assinar, anunciaram um monte de medidas, como aquela coisa de, ah, a gente não vai mais licenciar os nossos filmes, quem quiser vai ter que assinar o Disney Plus. Começaram a testar aquela coisa de, vamos colocar o filme que ia pro cinema com um valor de aluguel caro. Pra quem quiser assistir em casa com o Premier Access, que inclusive pararam de fazer, né, agora que... Essa medida foi especificamente com o fechamento dos cinemas, né. Os cinemas fecharam e aí eles fizeram esse teste. E acabou funcionando, né, tem alguns casos que deram certo, né, apesar do valor altíssimo, né. É, mas eles tinham muitos filmes planejados pra lançar em 2020, como Viúva Negra, como o Jungle Cruise, como Mulan. Mulan, gente. O Mulan, eles esperavam fazer uma fortuna com esse live action de Mulan. E o que aconteceu? Inicialmente eles não queriam lançar isso no Disney Plus, então eles foram adiando. Que era aquela coisa, ah, daqui a um mês reabre os cinemas, daqui a dois meses reabre os cinemas. Só que conforme a pandemia foi avançando, a Disney foi se dando mal. E aí o que acontece? Eles, isso que foi assim, triste, porque a Pixar considerou isso um problema, um desprestígio. Mas a Disney Company usava isso como, não, é justamente porque é um prestígio. A gente quer assinante no Disney Plus, então todos os filmes que iam pro cinema, eles lançavam com esse valor de acesso antecipado. Então era uma coisa de tipo, aqui no Brasil era 69 reais pra você poder ter acesso ao filme. Menos as coisas da Pixar. As coisas da Pixar eles deixavam pra lançar em datas especiais. Então assim, nas férias eles lançaram o Luca, depois no Natal eles lançaram o Soul. Filmes que tinham sido planejados, feitos e orçados para serem lançados no cinema. E com isso a Pixar não ganhou um centavo de bilheteria, né? O dinheiro foi todo pro caixa da Disney Company. Eles falavam, ah, vamos lançar de graça aqui pra atrair mais assinantes. Então eles falavam, ah, isso foi uma ideia de prestígio pra gente, porque a Pixar é uma das nossas marcas mais importantes. Mas os funcionários da Pixar, que trabalharam cinco anos em cada uma dessas animações, se sentiram extremamente desprestigiados. Porque a animação, principalmente da Pixar, sempre foi uma coisa de lançamento no cinema. Sim, eu tenho aqui uma lista dos últimos filmes da Pixar que foram lançados. E aí é perceptível algumas coisas aqui interessantes, tá? A Pixar foi um estúdio que sempre ganhou muito dinheiro com as suas animações. Mas as animações originais, algumas passavam por alguns perrengues. Tipo, o Valente, né? De 2012. Ele é um filme que faturou ali seus 538 milhões. Mesmo tendo custado muito dinheiro. Olha o quanto que custou cada um desses filmes, ó. Todos esses valores aqui, ó. Normalmente um filme da Pixar custa de 175 milhões a 200 milhões. É nessa faixa. É muito caro. É muito caro fazer um filme da Pixar. E isso tá contando com marketing, não? Não, não. Só a produção. Só a produção. Ainda tem mais um dinheirão que eles gastam em marketing. É, e aí você tem aqui o Valente, que custou... Ele faturou 538. Aí depois tem... Quando vai em cima de franquia, sempre dá bom, né? Universidade Monstro lá. É mais dinheiro. Fatorou 700 e pouco. O... Divertidamente, esse foi um fenômeno, né? Ele é um filme original, mas foi um fenômeno mundial e faturou 857. E aí eles tentam o quê? Vamos fazer o Bom Dinossauro. Esse foi um fracasso retumbante. Foi. Né? Fatorou 332 milhões, tendo custado 175 e... A Pixar é muito boa. É um fracasso muito grande. Se pá, nem se pagou com o valor do marketing, nem se pagou. Exatamente. Vamos pra... Procurando o Nemo, né? O... Procurando o Dory. Procurando o Dory aqui, no caso. Fatorou mais de um bilhão, né? Foi um sucesso absurdo. Aí, franquia? Vamos nessa. Carros. Fracasso, né? 383 milhões ali pra um custo de 175. E aí, filme novo, o Cuco, né? O Viva a Vida é uma Festa. 817 milhões. E aí, deu bom. Aí vem os incríveis. Cara, 1 bilhão, 242 milhões. Sucesso demais, Viva os Incríveis 2, né? Aí vai pra Toy Story 4. Aí, 1 bilhão e 73 milhões. Caraca, franquias de sucessos incríveis. Toy Story, Procurando o Nemo. Universidade Monstro. Franquias que funcionam. Chegou a pandemia, né? E aí, o Dois Irmãos, que custou entre 175 e 200 milhões, ele acabou... Estreou... O cinema se fecharam. Foi. Ele só faturou 141 milhões no mundo. E aí, já foi um baque grande, né? Não chegou a ficar nem duas semanas em cartaz. Exato. Veio o Soul. O Soul custou 150 milhões. E acabou ganhando dinheiro só internacionalmente, tá? Porque ele saiu em outros países, mas nos Estados Unidos não saiu. Então, ele ainda faturou 120 milhões, né? Nem se pagou. Aí, tem o Luca, né? A animação Luca, que foi direto também pro Disney+. Acabou faturando só 49 milhões no mundo, porque algum desses filmes ainda passavam em vários lugares ao redor do mundo, mesmo no meio da pandemia, né? Mas por que que tá tão baixo mesmo assim? Porque tem países, né? Tinham países nessa época que não tinham Disney+, ainda. Exato. Né? Então, eles tinham que lançar em algum lugar, né? Então, ele foi inaugurado... É. Se a gente olhar. O Disney+, inclusive, ele foi inaugurado em novembro de 2019 nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, chegou um ano depois, em novembro de 2020. Então, até esses filmes que foram saindo aí durante, quem queria ver tinha que... Se queria ver na época que saiu, tinha que ver, né? Por meios ilegais. Exato. Mas essa sequência aqui, ó. Soul, Luca. E aí, o Red, né? Que é um filme muito bom. Também custou 175 milhões. Mas o Red teria feito um bom dinheiro, eu acho, sabia? Só fez 20 milhões porque saiu só em alguns mercados. Porque ele, no boca a boca, foi muito sucesso. E ele já podia ter saído dos Estados Unidos na época ali, né? Porque tinha um... A restrição tava mais embaixo, ele podia ter saído, mas a Disney preferiu colocar esse filme da Pixar no Disney+. Pra falar que era aquela coisa de atrair assinantes. Isso. Aí depois veio o Lightyear. O Lightyear foi outro fracasso gigantesco, porque ele custou 200 milhões, ele faturou só 226 no mundo, agora sendo lançado em cinema, e agora teve o Elementar, né? Elementos, perdão. Elementos. Também custou 200 milhões e faturou baixíssimo na sua estrela nos Estados Unidos. Mas ele acabou de abrir, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a estrela é essa semana. Não, isso é bem baixo. É bem baixo. E aí, Fê, de 2019 pra cá, aquilo que tu falou, ó. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis filmes originais, apesar do Lightyear ser de um personagem Toy Story, né? Então a gente pode dizer que são cinco originais. Essa daí foi a maior surpresa pra mim. Eu não imaginava que o Lightyear fosse faturar tão pouco. É, que ele ia ser um fracasso, né? O retorno da Pixar aos cinemas. Gente, é muito dinheiro investido aqui pra você não ter esse retorno. Eu tinha certeza que esse ia fazer pelo menos uns 600 milhões. Pelo menos. Tipo, retornando com franquia de Toy Story e tudo mais. Eu entendo que os trailers já mostravam que não era Toy Story. Que era uma vibe diferente. Mas eu achava que o Buzz teria força suficiente pra atrair a galera pra ir ao cinema. Mas eu acho que talvez porque eles tentaram fazer uma coisa mais ficção científica, uma vibe meio interestelar, meio gravidade, uma coisa mais séria, né? Essas caras de filme de ficção científica, blockbuster, prestigioso. Isso acabou talvez afastando um pouco as famílias. Tanto que a gente vê que o grande chamariz do marketing desse filme era aquele gatinho robozinho, Socks. Sim. Aquele gatinho que é a cara de... É o único brinquedo, entre aspas, que tem ali. Então é a coisa que tem mais vibe de Toy Story porque o resto do filme não tem. Mas aqui, Fê, a gente tem quase... Tem mais de um bilhão investido em orçamento pra produção desses filmes. E o retorno... E o retorno tá muito baixo. O retorno muito, muito baixo. E a gente não tá contando o marketing, tá? E eu acredito até que o marketing tenha sido menor, né? Nesses filmes aqui porque eles divulgaram muito pouco. Boa parte desses filmes aqui. E... Mas ainda assim se gasta... Ele fala assim... Divulgaram pouco aí. Gastaram lá 100 milhões em marketing. Onde, né? Onde que tá essa divulgação? Mas o fato é que a Pixar, ela foi sendo... Desprestigi... O prestígio dela foi sendo arrancado pela Disney nos últimos anos porque as pessoas... A Disney acostumou o público a que as animações da Pixar, especificamente, elas vão sair no Disney+. A Pixar se tornou um conteúdo de animação do Disney+. E aí as pessoas não vão ver no cinema, gente. E eles continuam com a janela pequena de jogar pro Disney+. O próprio Lightyear, por exemplo, eu lembro que quando saiu, muitas pessoas que acompanhavam o meu canal, o meu canal particular, que é de animações, as pessoas falavam Ah, parece legal, mas eu vou deixar pra ver no Disney+, porque já estreia daqui a 45 dias. É? Cinema ficou muito caro com a pandemia. Exato. E aí você pensa, ainda mais a animação, que ok, tem muitos fãs que são maiores, mas tem muita família com criança. Durante a pandemia, as crianças também desacostumaram de ir a cinema. Exato. Então, acho que a galera tá preferindo pagar o Disney+, esperar o negócio chegar. O próprio Elementos, o Elementos, eu achei que o marketing dele foi muito, deu uma ideia totalmente diferente do que é a história. No momento que a gente tá gravando esse vídeo, já teve a cabine de imprensa aqui no Rio, eu já assisti. Esse filme é uma comédia romântica. É a primeira vez que a Pixar faz uma comédia romântica naqueles moldes de comédia romântica dos anos 2000, sabe? Sim. Como se fosse um, ah, sei lá, como se fosse a primeira vez, o Como Perderam o Homem 10 Dias. É essa energia. Você tem uma coisa, uma aventura, uma ação rolando ali, mas o principal é a relação entre os dois personagens e eles se apaixonando e eles se conhecendo. Eu assistindo o trailer, a sensação que eu tenho é que era uma vibe divertidamente. Eu também senti isso. Cheguei lá no filme e fui completamente surpreendida, positivamente, inclusive, um frescor e não é só uma comédia romântica. Tem muitas camadas nessa história porque é uma animação, é um primeiro longa aí do Peterson, que é filho de imigrantes coreanos. Então, assim como no Turning Red, no Red Crescer é uma Fera, que também foi feito por uma filha de imigrantes, ele tem toda essa contextualização de famílias de imigrantes. Então, assim, é legal que a Pixar, ela tem dado vozes para pessoas de origens diferentes e isso tem sido explorado nessas animações novas que têm saído. A maioria desses artistas que estão fazendo, o Luca, o Red e o Elementos, pelo menos, são pessoas que têm origens diferentes. Então, eles colocaram um pouco da própria vivência deles ali. Então, é uma história que ela tem coisas ricas ali. Eu acho que a gente está tão acostumado a ver em animação, principalmente porque dizem que é coisa para criança, a gente está tão acostumado a ver uma coisa mais feijão com arroz, sabe? E aqui, as discussões, elas vão tão mais fundo, sabe? É triste que as pessoas não estejam dando crédito, que as pessoas estejam falando ah, é mais um desenho colorido e a gente vê quando sair no Disney Plus, sabe? E esse filme, especificamente, ele está muito bonito. Foi, acho que a primeira vez que eles fizeram personagens principais, assim, que não têm um esqueleto tradicional. Eles são realmente feitos de elementos. E a sessão que eu vi foi num telão excelente, foi no IMAX. É um filme belíssimo de você assistir. Ele enche os olhos, assim. A história, ela é um pouco simples, mas é uma coisa que vale a pena você ver no cinema. Só que o marketing está vendendo como se fosse mais uma aventura divertida, sabe? Mas eu não sinto que a qualidade da Pixar tenha diminuído, não, sabe? Nos últimos anos. Eu vejo os últimos filmes dele e acho bem interessante. Eu acho que o Lightyear é o que está um pouquinho mais abaixo, mas ele está longe de ser um filme ruim, sabe? Ele não é um filme ruim. Ele é um filme que está deslocado. A Pixar, ela continua tendo riscos, tomando riscos, né? O Lightyear, ele foi um grande risco, que infelizmente deu errado, mas podia ter dado muito certo, sabe? Eu fico com a sensação de que realmente parte da culpa do fracasso ela é da própria Disney, sabe? Por ter colocado a Pixar nessa situação de não apostar mais nas ideias deles e aí cada vez mais a gente está vendo isso. Você afirmar o público que daqui a um mês vai estar disponível de graça lá no negócio, na assinatura que seja pago. É. Foi um... É consequência dos atos da própria Disney, tá? Então, o que é que pode acontecer? A Disney parar de apostar na Pixar. Parar de ter essa parada de uma animação por ano, de ser uma cada dois anos, sabe? E a gente vê uma diminuição desse fato de prestígio. A Pixar sempre foi... Ela sempre conseguiu um patamar de... O mais alto grau em Hollywood. De excelência em... Qualquer filme que você assiste da Pixar, eles sempre estão melhorando a qualidade técnica deles. Isso é absurdo. É um negócio sem precedentes. É sempre melhor. É sempre melhor. E na questão de história também, o processo deles de construção de filme é tão bem feito. Eles só começam a animar qualquer coisa quando o roteiro já tá mais do que fechado, batido, a história já tá funcionando. Então, até quando você tem um filme que não chama tanta atenção, o filme, ele não é horrível, sabe? ele é no mínimo mediano. É mais do que a gente pode dizer de outros estúdios que tipo, a própria Disney Animation, se você vê making of de filmes imensos, como Frozen 2, por exemplo, faltando 10 meses pro filme estrear, eles não sabiam como é que iam encerrar a história da Elsa. Isso na Pixar é impensável, isso não é feito. É, e aí quais são as decisões que o Bob Iger acaba tomando? Que ele chega pra resolver o pepino e fala assim, cara, a partir de agora nós queremos continuações. Queremos Toy Story 5, aí foi confirmado que vai ter a volta do Buzz e do Woody, já vão, querem um Divertidamente 2, é capaz de voltar pra um Procurando Nemo da vida, pra um Monstro S.A. da vida, franquias que já funcionam, que tem um público cativo, e aí isso é muito ruim. Que o caixa deles tá sangrando, né? Pois é, porque tá só saindo grana e não tá entrando o suficiente pra financiar. Cara, eu tenho muito receio, muito receio da Pixar se tornar basicamente um estúdio de streaming, sabe? Eles vão fazer filme pra streaming e aí vão ter que reduzir a quantidade, porque não vão fazer um filme de streaming de 200 milhões, eles vão fazer filme de streaming que seja mais barato pra que ele possa ter a sua vida dentro do streaming sem custar muito pro estúdio, porque é muito triste. Isso vai dar problema, viu? Vai dar guerra entre eles lá, porque a Pixar só aceitou ser comprada pela Disney e no contrato deles tem lá. Eles têm que ter independência criativa. Eles têm que, obviamente, topar fazer sequências porque eles precisam que entre dinheiro até pra eles poderem investir em projetos novos. Exato. Eu sinto que eles estão meio reféns da Disney criativamente nesse momento, o que é uma grande pena. Principalmente nesse momento em que eles estão tendo toda uma nova geração de animadores assumindo e contando histórias diferentes. É muito triste que as consequências da pandemia e das decisões que foram tomadas nela causem essa impressão no público de que a qualidade está caindo. Não está. Com o pensamento de que esse filme Hélio pode ser outro filme que vai ser um fracasso de bilheteria que é do meninozinho astronauta lá, um sci-fi deles. Acabou de sair o teaser. E aí vai vir divertidamente dois, tudo para o ano que vem já. E aí depois tem Toy Story 5. Cara, eu fico com a sensação de que a Pixar está passando por um problema que vai ser catastrófico no futuro. Esse é o momento mais crítico que eles já passaram. Estão acostumando com que as animações da Disney sejam exclusivamente para o streaming. E não é só Pixar, da própria Disney também. importante demais a gente lembrar que não é um problema com o mercado de animações no geral, tá? Porque Minions 2 fez um dinheiro absurdo. O Gato, o Mário agora, né? O Mário. Todos os filmes que tecnicamente estão sendo elogiados e que estão dando retorno financeiro. Aí você tem o Aranha Verso. A Sony está investindo muito em histórias novas, né? Anunciaram aí que vai ter um filme do Gendy Tartakovsky, criador de Laboratório de Dexter e tudo mais. Um filme para maiores de 18 com a história de um cachorro que está descobrindo que ele vai ser castrado. Então é meio que o último... Se Beber no Case ali do cachorro para maior de idade, sabe? Então assim, a gente está vendo até nas técnicas, está todo mundo começando a ir para outros lados que não só copiar o visual tradicional da Pixar. Então assim, eles estão perdendo meio que um prestígio. O Aranha Verso está se tornando o novo patamar para a galera seguir. Eu vejo uma ascensão da Sony Animation. A DreamWorks fica ali no meio do caminho porque ela lança coisas muito boas recentemente, mas ela também lança umas coisas meio duvidosas ao mesmo tempo, então ele está meio lá, meio cá. A Disney Animation, bem ou mal, está fazendo o dinheiro dela ali e quem está só se ferrando é a Pixar. É, a gente... É bem perigoso para eles. A gente está num momento crucial. Eu acho que 2024 vai ser o período definidor. Se Hélio e Divertidamente 2 não funcionarem, olha, já teve agora um corte recente, né Fê? 75 pessoas foram demitidas na Pixar. Inclusive, gente, o diretor e a produtora de Lightyear que estavam na Pixar desde o começo da... A produtora estava fã da Salvador de Toy Story 2, porque ela estava com o backup do filme em casa e o computador deu problema e só ela tinha uma cópia de Toy Story 2. o diretor do Lightyear ele trabalhava, né, antes dele ser diretor ele já trabalhava ali no quesito de animação e tudo mais lá desde o Toy Story 2, eu acho. E ele era considerado a grande autoridade em Buzz Lightyear dentro da Pixar, sabe? Você demitir uma pessoa que está há mais de 20 anos lá dentro porque o filme não foi bem e tem outras coisas estranhas acontecendo. A velha guarda da Pixar que está perdendo um pouco de espaço dentro do estúdio está todo mundo indo trabalhar onde? na Skydance junto com o John Lasseter que era o chefe criativo da Pixar clássica. Então, assim, a Skydance acabou de começar mas eu acho que vai dar treta porque o Brad Bird dos Incríveis e do Ratatouille já foi pra lá. O Nathan Granow do Enrolados que não era da Pixar foi pra lá. Agora o Lee Unkrich que era o diretor do Toy Story 3 e do Viva que tinha se aposentado foi pra lá. Então, assim, acho que tem muita coisa pra gente ficar de olho e com certeza, juras, a gente vai acabar voltando aqui pra falar sobre isso. Se bobear é até tema mais pra frente quando se continuar a se desenrolar até pra de podcast também porque é um assunto que ele é espinhoso e é importante da gente falar sobre o mercado. É, você tá perdendo os grandes nomes da Pixar tão debandando, né? Tão indo pra concorrência. E a gente tá vendo diversas manifestações das equipes da Pixar falando da própria Disney, né? Dessa falta de prestígio da época lá do Premier Access muita gente reclamou na época do Don't Say Gay também tiveram diversos protestos dentro da Pixar. Então a gente pode tá caminhando pra até no futuro uma possível separação, entendeu? De fim de contrato, sei lá. Eu sei que ele foi comprado, né? Não, porque eles compraram. Né? Mas pode acontecer algo de um estúdio... É, a galera criativa debandar pra outro lugar e a Pixar ficar meio que ali às moscas. É. E isso vai ser um grande problema. É, não sei. Eu sei que... Eu sei que é muito triste a gente ver isso acontecendo e felizmente tá acontecendo na nossa cara, sabe? Na nossa cara. E não é só porque a bilheteria tá abaixo. Porque a bilheteria é abaixo e o mercado tá todo estranho, sabe? Mas o fato também é que a gente tá vendo os filmes... Cara, eu, por exemplo, eu acho que eu vou ver o Elemento só quando chegar no Disney Plus também. Então, a Disney me acostumou dessa forma. Se até a gente... Se até a gente que trabalha com isso, que sempre consumiu no cinema, já tá com essa mentalidade e eu noto assim, porque o meu público fora aqui do Rapadura é um público fã de animações, é um público fã de Disney e Pixar. Muita gente tá me falando nossa, mas tá valendo a pena mesmo ver no cinema esses elementos. Tava pensando em ver no Disney Plus, sabe? Quando sair e tudo mais. Se os fãs já não tão mais indo, isso é um sintoma de que a crise chegou pesado mesmo. A gente vai continuar acompanhando, obviamente, e a gente vai trazendo informações no futuro sobre esse caso. O fato é da gente ficar ligado aí porque a gente tá vendo um dos maiores estúdios de animação ruírem, sabe? Ele tá ruindo. tô vendo os pedaços caindo da Pixar, o que é muito triste. Gente, e não é uma coisa que tipo assim, eles ficaram no topo um pouquinho e aí caíram. Gente, não. Eles estão redefinindo o mercado desde 95. Ah, é. Eles mudaram a animação. Sim, o visual, o formato, tudo. Surreal. Muito bem, fechamos aqui, Fê. A gente volta depois pra bater mais papo sobre Disney, sobre Pixar, um dos assuntos que a gente mais fala aqui. Então, obviamente, falaremos no futuro. Se inscreve no canal e clica no sininho pra ser notificado a cada vídeo novo. Sempre que tiver novidade desses assuntos aqui, a gente volta pra bater papo com você. É isso. Nos encontramos na próxima. Tchau. É que é isso que acontece quando você põe dois fãs pra conversar. Dá 45 minutos de vídeo. Consegue fazer mais um vídeo? Pob do Joel que lute. Sim, vamos. Deixa eu trocar meu chapéu. É.